E aí, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra trazer pra vocês alguns produtos que eu comprei nos últimos meses e eu achei que valeu, tipo, muito a pena. São produtos muito bons de maquiagem, beleza. E também pra quem não conhece, conhecer eles é uma dica também pro pessoal. Então eu trouxe alguns aqui e vou mostrar eles pra vocês. Mas antes, eu sei que vocês esquecem de curtir o vídeo, então já curte o vídeo aí. Depois que tu assiste o vídeo, se tu achar que, ah, de repente quero conhecer mais sobre essa guria, se inscreve no meu canal, assiste os outros vídeos, né. Se tu tiver alguma ideia que tu queira me dar pra fazer algum vídeo, alguma coisa assim, comenta aqui embaixo que eu vou ficar super feliz. Me segue nas redes sociais também, todas elas são Júcefarias. Eu posto bastante coisa lá, principalmente no Instagram. Gosto bastante do Instagram, Facebook já tá meio, né, em combinar. O Snap também já tá ficando pra trás, então o negócio é Instagram, gente. Bom, vamos começar então. Eu vou começar por um produto que, assim, ó, surpreendeu, gente. Real, surpreendeu muito. Foi aquela coisa assim, ó, vou comprar pra experimentar, né, vai que. Gente, esse vai que foi, assim, ó, muito bom. Eu fui pra São Paulo agora nas férias pra visitar meu pai. E eu tô, tipo, numa fase meio louca da maquiagem, testando maquiagem. Então, inclusive, hoje eu estou que nem uma drag porque eu estava testando maquiagem. E daí eu resolvi olhar algumas lojas de maquiagem que tinha lá e tal. E eu tinha visto vários vídeos de vlogueiras famosas e tal, youtubers famosas, falando sobre essa base da Ruby Rose. Ruby Rose? Não sei como diz. E, gente, aí eu resolvi comprar porque isso aqui eu paguei nada mais, nada menos que 15 reais, gente. Uma base, eu paguei 15 reais. Essa base é a vida, tipo, como é que eu posso dizer pra vocês? Ela é muito boa. Também, quando tu quer aquela maquiagem mais pesada, tipo, ah, tu vai sair de noite, alguma coisa assim, que tapa geral. Tu pode estar com espinha, ela tapa. Ela tem uma alta cobertura, tipo, demais, assim. Claro, tu não vai usar isso aqui o dia a dia, né, porque, tipo, se menos a cara, né. É pesadinha, né. Então, tipo, tem gente que não gosta. Eu não gosto, pelo menos eu me sinto mal. Mas, então fica a dica, gente, eu paguei 15 reais. Eu vi que tem alguns sites da internet de maquiagem, como Maquiadoro, Shop Bella, não sei outros, mas eu vi em vários já, tá, gente. Ele é muito barato e é uma linha, assim, que eu vejo que tem muitas coisas legais deles. Eu tenho a base e o corretivo, os dois são muito bons, mas a base realmente me surpreendeu muito, sim. Então, fica a dica pra vocês, tá. Essa aqui. A minha é a L2. E a L2, tá, eles têm outras, várias cores aí. Tem um cheirinho bem bom, sabe, ela não tem aquele cheiro de morte. Ela é muito boa. Próxima coisa é o corretivo. Esse aqui. Tá? É, faz um tempo que eu já queria testar ele e eu vi várias coisas legais sobre ele, várias resenhas positivas sobre ele. E aí eu resolvi comprar e, gente, realmente ele é muito bom. Ele cobre legal, assim, as olheiras, tudo, ele ilumina. Então, fica a dica, gente. Esse aqui é outro produto que eu gostei bastante. Gente, o que eu vou mostrar pra vocês agora, assim, ó, surpreendeu muito. Ainda mais pelo preço que eu paguei. Esse rímel, ele tá sujo, tanto que eu uso ele. É esse rímel aqui da Natura Faces, gente. Ele é uma linha nova que, acho, surgiu esse ano, se eu não me engano. Olha só. Ele tem efeito Curvex. Esse rímel, ele deixa, tipo, muito bom, sabe? Tipo, muito curvado, muito... ele preenche legal, ele alonga. Ele é muito bom, gente. Eu já tô de maquiagem, mas se eu não tivesse, eu colocaria pra vocês, pra vocês verem. Mas a maioria dos outros vídeos que eu gravei, eu tô com ele. Só ele, gente, faz um efeito muito bom. Então, assim, ó, recomendo super. E o melhor de tudo é que eu peguei ele na promoção, eu paguei 12 reais nele. Sério, 12 reais. Próxima coisa é este batom aqui, da linha da Bruna Tavares. O nome é Camila. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui. E, assim, gente, eu amei esse batom. Fazia um tempo já que eu queria testar esses batons da Bruna Tavares. Eu comprei esse aqui na Shop Bella. É na internet, né? E, gente, ele é demais. Ele tem uma cobertura. Ele fica na boca de um jeito. Ele não craquela. Ele dura muito tempo. Juro pra vocês, a última vez que eu passei, quando eu fiz o vídeo dos 50 fatos, eu fiquei até de noite antes de dormir com o batom. E o batom não saiu. Eu comi e não saiu o batom. Ele é muito bom. Ele dura mais na minha boca do que os da MAC. Dura mais do que os que eu tenho da MAC, gente. E comparado com o da Vult, que é este aqui. Esses da Bruna Tavares, deu de 10 a 0. Sério. A duração e a cobertura que ele tem é muito bom. Bom, gente, agora vamos naquelas descobertas, assim, ó. Topzeras. Eu amo uma Pãovel, né, gente. Toda vez que eu tô num lugar que tem uma Pãovel, eu tenho que entrar na Pãovel. Eu sou, tipo, a louca da farmácia. E a Pãovel tem bastante maquiagem. E ela tem uma linha que é própria dela, que é a da Makeup. E eu acho que ano passado eles lançaram uma linha de batons mate, que é a Urban. Que é essa linha aqui, ó. E eu sei que eu comprei o cinza e o rosa. E, cara, eu amei. Eu não tinha visto nenhum cinza igual a esse. Ele tá sujo, tá, gente? Mas ele é lindo demais. Tem aquele preconceito, né? Ai, comprou na farmácia, ah, né? Pagou barato. Gente, ele é muito bom. Ele fixa na boca. E ele é muito bonito. Sério, a textura dele é bem gostosa. Ele é muito bom. E o rosa, que é esse aqui, ele é mais um... Tipo, um cor de boca, assim, sabe? Mas ele fica num jeito muito bonito na boca. Eu amo ele, gente. Então é o Rosé Urban e o Mate Cinza Urban. Fica a dica, gente. Eu acho que eles estão R$14 ou R$16, não lembro agora. E a última dica que eu vou dar pra vocês vai ser essa água micelar aqui. Que eu tô pra comprar ela faz um tempo. Ela é carinha, ela é R$30 e poucos reais. Eu peguei até numa promoção. Gente, é muito boa, assim. Então eu tô com uma mania agora de lavar o rosto e passar ela. E sempre que eu vou fazer maquiagem antes eu passo ela. Ela limpa, demaquila, purifica, suaviza e reequilibra. E ela é gostosa, assim, sabe, gente? É muito boa. Eu gostei bastante, tá? Então fica a dica. Água micelar da L'Oreal. Então são coisas bem fáceis, bem acessíveis. Bem coisas, tipo assim, que tu acha facilmente. Assim, coisas que me surpreenderam bastante, sabe? Então eu deixo a dica aí pra vocês, se vocês quiserem testar. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal. E curtir. Espero que vocês já tenham curtido, né? Ah, outra coisa. Se vocês gostam de assistir os meus vídeos e tal e querem acompanhar, podem ativar o sininho aqui embaixo das notificações. Porque daí toda vez que eu postar um vídeo novo, vai aparecer pra vocês na mesma hora, pra vocês já darem uma conferida. Porque às vezes não aparece pra todo mundo no YouTube os vídeos novos. Vocês têm que ficar catando. Então pra não ficar aquela coisa chata, você tem que ficar catando. E já aparece pra vocês então. Boa Páscoa pra vocês. Eu não sei se eu vou postar isso antes ou depois da Páscoa. Mas eu tô gravando antes da Páscoa. Então boa Páscoa pra vocês. E a Páscoa já passou então. Que bom. Espero que vocês tenham ganhado muitos chocolates. E vocês já estejam cheios de tantos chocolates que vocês comeram. Um beijão pra vocês. E até a próxima. Um beijão pra vocês.